A equipe conjunta da Polícia Unidade de Trânsito na Unidade de Tax Force Município Dili 4ª cumpre despais o governo do Comando Município Dili o dia da atividade da operação conjunta do transporte privado no transporte público para atuar estacionamento no Sinais Trânsito de IHA. Comandante Polícia Trânsito Município Dili, Inspetor Domingos Sarmento Gamateten, o objetivo da atividade é implementar a Lei Código de Estrada Nian, também o utilizador do transporte Sira da Barac sempre viola a Lei Código de Estrada NB-IHA. Nós temos a ordem do Comando do Comando do Comando do Município Dili implementar a Lei Código de Estrada, quando nós temos a comunidade de Sira NB-IHA durante o ano conhece e compreende a Lei Código de Estrada. Então, a Lei Código de Estrada, art. 49, além do Comando do Comando do Comando do Sul, A comunidade está compreendendo. Então, a carreta o motor para a Tiafali, é lá oaim, já fazemos. A carreta o motor para a Tiafali, é lá oaim. Então, a Tiafali está na estrada, mas merece a carreta o motor para a Tiafali. Então, isso acontece. A barra é um desastre que envolve a comunidade de Tiafali. Então, isso acontece. Se a Tiafali, não é a corta a Tiafali, a carreta o motor para a Tiafali. Então, isso é uma vida perigosa. Então, isso é um desastre que a Tiafali é a carreta a Tiafali. O inspetor afirma antes da Polícia Nacional Timor-Leste que a unidade de trânsito não é uma autoridade irrelevante para a uma socialização da comunidade, não é estudante. A Tiafali é o plano que prefere se a operação da Tiafali em público e a capital de Lili, não é transporte para a Tiafali, não é estabelecido. Que Reino dos Santos, Lamberto da Silva, Ziamen.